Já-te aconteceu, porventura se calhar, os teus pais, o teu namorado ou o teu namorado, o teu amigo ou a tua amiga dizer, ah mas os outros depois vão dizer e depois preferem umas determinadas palavras. De certeza absurda que já-te aconteceu isso, ou seja, já-te aconteceu, de repente também a ti a seres influenciado e parares e estares preocupado com o que os outros pensam. Hoje queria falar exatamente disso, ou seja, quantas vezes nós estamos parados e realmente estamos concentrados naquilo que queremos e que realmente estamos ali a fazer um esforço bastante grande e de repente passamos a começar a preocupar com o que as pessoas à volta vão dizer. E isso é a parte que começa a estragar aquilo que realmente estamos a fazer de bom. Porque quando começamos a prestar atenção demasiado a o que é que as pessoas vão dizer, o que é que as pessoas vão achar, o que é que as pessoas vão falar de nós então começamos a, ou seja, o que acontece é a agenda dos outros, aquilo que os outros fazem passa a ser a nossa agenda, passa a ser aquilo que nós pensamos e deixamos de ter identidade. E quando passamos a deixar de ter identidade então as coisas menos boas começam a acontecer. E por isso sempre que porventura estiveres numa, numa zona em que realmente estás muito preocupado com o que os outros dizem, para, dá um passo atrás, pensa o que é que está a acontecer e tem presente, e esta é a parte mais importante, é teres presente realmente isso está a acontecer. Porque quando uma pessoa está presente, ah, eu realmente estou preocupado com aquela pessoa que está a dizer ou com aquele familiar que está a dizer e se eu realmente aperceber-me disso e disser, ok, não, isso não me interessa porque não é aquilo que eles pensam, não é aquilo que eles estão a pensar ou que vão falar de mim que me vai levar a um próximo nível, que vai levar em direção ao objetivo que eu quero fazer ou a operação, ou a ação, ou a atividade que eu realmente quero atingir. Muitas vezes uma ação killer daquilo que nós todos às vezes queremos fazer. Quando, quando nós estamos a caminhar é quase como se estivéssemos a fazer uma maratona, porque a vida, sem dúvida alguma, é como se fosse uma maratona. Nós estamos ali a correr e às vezes na maratona há ali alguns picos de grande esforço em que nós sentimos que parece que queremos nos atirar para o lado e caímos para o chão. E se nós não estivermos concentrados no nosso corpo, na nossa mente e tentarmos enfrentar e estivermos concentrados nas pessoas que estão ali a falar sobre nós, então nós não vamos conseguir passar, passar essa fase e chegar à meta. E todos nós, acho eu, todos nós queremos chegar à meta de forma eficaz e de forma que nós realmente possamos usufruir dos benefícios de teres chegado a essa meta. Por isso, sem dúvida alguma, sempre que por lentura começares a pensar ou alguém te diz, ai mas vê lá o que eles te vão dizer, ai vê lá o que eles vão achar, fuck it! Não des importância, foca-te naquilo que é mais importante para ti, esquece os outros, a não ser que os outros sejam pessoas que realmente estão no teu círculo, que sejam respeitadas e que estejam a dar um feedback positivo. Agora se estão a falar por falar e se estão a falar nas costas ou à frente ou seja ou for, não interessa, não interessa, esquece isso, vai em frente, segue os objectivos, segue a tua linha, está focado naquilo que realmente importa para ti. Espero que tenhas gostado e se gostas mais deste tema, subscreve-me o canal ou então vai www.ricardtc.com, coloca lá no teu email que eu tenho todo prazer em enviar novas dicas para ti. Ok? Por isso espero que tenhas um grande, grande dia, cheio de força, cheio de energia e acima de tudo com o Intiki. Até à próxima! Tchau, tchau!